Olha só, direto da festa Mulheres Empreendedoras, uma realização pelo SEBRAE. Quem chegou por aqui foi o prefeito e a esposa Camila Marquinho, que está aqui de Bendito é o Fruto. Mas não podia deixar de prestigiar, né Marquinho? Olha, com muita alegria ser Bendito é o Fruto num evento tão maravilhoso como esse. Estou presenciando aqui as mulheres empreendedoras, elas que geram trabalho-venda para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. E você, e eu particularmente, como prefeito, me sinto orgulhoso de estar aqui prestigiando essas mulheres maravilhosas. Nós precisamos de mulheres empreendedoras, como eu estou vendo aqui em tantas e tantas e tantas. A gente constrói um município forte, um estado forte, um país forte, quando as mulheres se conscientizam do seu valor, do seu potencial. E eu estou aqui vendo o potencial da mulher. E é isso que eu vim ver aqui o prefeito falar. Como é importante estar presente no evento desse, na mulher empreendedora. Eu estou aqui com a minha mulher empreendedora, que do meu lado tem a minha esposa. Ela tem... Agora vamos combinar, né Camila? Ele estava acanhado para entrar na festa. Conta sua história. Eu não queria, porque falaram para mim. O evento é só de mulheres. Como eu não sou... É, o segurança está barrando ali na porta. Aí, como eu falei assim... Barrou até o prefeito. É verdade. Me barraram. Eu falei assim, mas deixa eu ir lá, pelo menos dar um beijo com a minha esposa. Aí ele me deixou. Ah, tá. Camila, a importância da mulher empreendedora em Cabo Frio. Fala para a gente. Você que é empreendedora, como é que você avalia essa festa, esse encontro? É fundamental, né? Não só a mulher empreendedora, como o papel da mulher na sociedade, né? Cada vez maior, cada vez mais positivo. Cada vez mais a mulher tomando atitude e tomando seus passos, né? Como diz o João Leno, a vida acontece enquanto a gente planeja para mim. E ainda hoje é lamentável que a gente ainda esteja lutando por igualdade, que a gente ainda sofra violência, que a gente ainda tenha tão pouca representatividade. Então, esse evento é muito importante, porque são grandes mulheres que estão ajudando a construir a história desse município, gerando emprego, gerando renda. E é fundamental que cada vez mais a gente ocupe nosso espaço. Eu sou muito a favor do apoderamento da mulher. E estamos juntos, rumo a mais essa conquista. Isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Olha aí, vamos olhar mais como é que está a gente, como é que é. O secretário é Fabiola também. A entrevista é a Nela.